O prefeito Rafael Melo, os mutirões seguem toda a vapor e tá dando um grande resultado, né? Graças a Deus, Dudu, bom dia. É, a cada dia que passa, a cada semana que passa, é mais adesão, são mais companheiros, são mais pessoas preocupadas com a nossa cidade. E esse de hoje tem um diferencial que hoje nós conseguimos começar de forma ainda não tão forte, mas assim, começamos a tapar um pouco dos nossos buracos, estamos conseguindo fazer a nossa massa, a nossa massa tá saindo com muita qualidade. Agora eu peço a população também que nos ajude, que não jogue lixo nas ruas, a gente tá vendo os lugares que a gente já limpou e que já joguem lixo de novo. Isso gasta dinheiro, isso é, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo, portanto, nós temos que zelar do dinheiro do povo, vamos fazer render o dinheiro do povo. As dificuldades das prefeituras já estão imensas, portanto, eu conto com a colaboração da população pra que não jogue lixo nas ruas, pra que não jogue em túnel. E agradecer mais uma vez a população serezina pela força e pelo apoio. Hoje, essa primeira massa que nós estamos fazendo, a única despesa que nós tivemos foi abrita, o resto foi, tudo foi fruto de doação do povo serezina. Quero agradecer aqui aos vereadores, quero agradecer aqui ao vereador Cleidson Alves, que nos deu duas carretas de areia. Enfim, é assim, unindo forças, não medindo esforço pra que a gente faça de séries uma cidade melhor, de uma maior qualidade de vida. Agora, essa operação tapam buracos começou, né? Tá certo. Já tem, assim, uma previsão até quando que possa cessar, ou seja, acabar de tapar esses buracos de séries? Um das ruas de séries? Aí é uma pergunta um pouco difícil, né, Dudu? Porque realmente a sujeira da cidade está imensa, nós estamos limpando e o buraco tá aí a olhos vistos pra qualquer um ver que são imensos. A cidade tá parecendo uma cratera, tá parecendo a lua, cheia de cratera. Então, nós estamos usando, unindo os nossos esforços para que a gente possa tapar os buracos. Agora, estabelecer prazo é difícil, até porque a gente não sabe se os nossos recursos serão suficientes para tapar todos os buracos da cidade. Mas não vamos descansar enquanto não tapá-los. Agora, pra mim, prever tempo é muito difícil porque, como eu disse, a cidade tem muito buraco e tem muito trabalho a ser feito. Ok, prefeito. É isso aí. Sucesso no seu trabalho e sucesso para o povo serizino. Muito obrigado, Dudu. Gostaria de falar pra população também que nós conseguimos, junto ao governo estadual, a patrulha do desenvolvimento. É uma série de máquinas cedidas pelo governo estadual que vão estar aqui trabalhando a partir de segunda-feira sem nenhum custo pra prefeitura. Serão quatro caminhões caçamba, uma patrol, uma rede escavadeira esteira. Todos os custos de alimentação, hospedagem e combustível, tudo arcado, tudo custeado pelo governo de estado. A partir da segunda-feira que vem, depois de amanhã, estaremos com esse maquinário aqui que trabalhará conosco uma semana. Tenho certeza que vai dar pra adiantar bem o trabalho de recolhimento de entulhos, enfim, tapa-buracos também. Utilizaremos todos os nossos parceiros e companheiros pra que essa semana da Patrulha do Desenvolvimento seja realmente uma semana de muito fruto, de muito trabalho e de muito sucesso. Ok, prefeito. Obrigado. Obrigado, irmão.